O evento político de Lula no Rio Grande do Sul foi deplorável. Lula realizou um evento político em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, criticado por ser deplorável. Foi um ato de campanha para si mesmo e para lançar candidatura do PT ao governo estadual. Governador Eduardo Leite não foi informado sobre nomeações, evidenciando falta de comunicação. Críticas surgiram dentro do próprio PT, questionando a politização da tragédia. Presença de figuras do Judiciário, visando demonstrar união, mas contrastou com propostas polêmicas de aumento salarial. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou a importância de não politizar crises humanitárias. O que houve em São Leopoldo foi um esforço propagandístico para fazer frente às críticas nas redes sociais à atuação do governo federal na tragédia. Em resumo, para conter danos eleitorais mais adiante e lançar o candidato do PT ao governo do estado. Um comício, portanto. Não bastou classificar todas as críticas e denúncias de o fake news, foi preciso fazer mais e pior. Isso nada tem a ver com solidariedade. Deplorável